Eu sou corno bebê, eu sou corno bebê, eu sou corno bebê e boto o chifre pra moer. Eu sou corno bebê, eu sou corno bebê, eu sou corno bebê e boto o chifre pra moer. Adriano Batidão, o Rei da Noite! Eu sou corno bebê, eu sou corno bebê, eu sou corno bebê e boto o chifre pra moer. Eu sou corno bebê, eu sou corno bebê, eu sou corno bebê e boto o chifre pra moer. Bebe pra esquecer, bebe pra não lembrar Que tá levando gaiá para o chifre não pesar Bebe pra esquecer, bebe pra não lembrar Que tá levando puta para o chifre não pesar Deixa o cor no bebê, deixa o cor no bebê Deixa o cor no bebê e bota o chifre pra moer Deixa o cor no bebê, deixa o cor no bebê E bota o chifre pra moer Bebe pra esquecer, bebe pra não lembrar Que tá levando gaiá para o chifre não pesar Bebe pra esquecer, bebe pra não lembrar Que tá levando puta para o chifre não pesar Deixa o cor no bebê, deixa o cor no bebê E bota o chifre pra moer Deixa o cor no bebê, deixa o cor no bebê E bota o chifre pra moer Deixa o cor no bebê, deixa o cor no bebê